Olá minhas princesas e príncipes! Nossa, vídeo de TBT! Vamos mais um vídeo dos antiguinhos. Pra mim a recordação pra vocês é novidade, porque eu ainda não postei aqui no canal. Então, vídeo de quarentena. Toda vez que eu falar, gente, vídeo de quarentena é vídeo que não é de hoje, que não é dessa semana, que não é atual, tá? Então, dá um like aí no vídeo ou dislike, não tem importância, não me importo, desde que você classifique esse vídeo. E até o vídeo de amanhã, dezoito horas, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Beijo! Tchau! Boa tarde, gente! Meu nome é Elidione, eu tô tendo um rastro digital da RASC, eu principalmente marco com esse vídeo da Universidade. Então é uma delícia, sair do digital com esse vídeo, com esse vídeo, com esse vídeo, com esse vídeo, com esse vídeo. Tchau! 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 Esse aqui é o fluido derma, ele é um fluido de resgate pra pele, fluido derma 2, ele vai dar uma nivelada na sua pele, ele vai super hidratar a pele, tem ação antioxidante, anti-sinais, um produto que pode ser de uso diário também, tá? Maravilhoso, o lançamento aqui da Beauty Fair. O produto derma, se eu uso, utilizo ele como pré-maquiagem, tá? Vamos em seguida, vou utilizar a Bruma. Maravilhoso, o lançamento aqui da Bruma. Maravilhoso, o lançamento aqui da Bruma. Tchau. 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 Tchau.